Chorando sem saber porquê Se a solidão tu enfrentas Não te encerra em teu viver Se teus amigos não te aceitam Vem e pede ao Senhor Que te entregue o sorriso Que te envolva em seu amor Se o Senhor te dá vida Não há porquê chorar Não chores mais Que o Senhor Será sempre teu amigo Não chores mais Que o Senhor Será sempre teu amigo Não chores mais Que o Senhor Será sempre teu amigo A grande solidariedade Que cobre todo o meu redor Se limita a tua ansiedade Quando o amigo te deixou Se tu queres ver a luz Tem que aprender do sol Enfrenta assim os teus problemas E busca solução E se te faltas forças O Senhor te dar E se quebraste a luz Não há porquê chorar Não chores mais Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Terá sempre teu amigo Não chores mais Não chores mais Que o Senhor Que o Senhor Será sempre teu amigo Não chores mais Não chores mais Que o Senhor Que o Senhor Será sempre teu amigo Não chores mais Não chores mais Que o Senhor Não chores mais Que o Senhor Será sempre teu amigo Por que você está chorando Por que você está chorando? Não chores Nem tudo está perdido Você não sabe Que o Senhor É teu amigo Ele sempre está lá do seu lado Ele nunca vai te deixar sozinho Não chores mais Não chores mais Não chores mais Doância É a Lura Lura É a Lura É a Lura Lura Eu Eu E Eu 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 Do You Eu